Nós temos só dois tipos de medo, que é o medo sinal e o medo sintoma. Só para que vocês entendam qual é o medo sinal. Gente, o medo sinal é aquele medo que, como diz o próprio nome, ele sinaliza um perigo à nossa vida ou à nossa integridade física. Logo, esse é um medo justo de ser sentido. É normal que sintamos medo cada vez que a gente está diante de um perigo à nossa vida ou à nossa integridade física. Por exemplo, se você estiver em uma floresta e aparecer um animal feroz, é normal que você tenha medo, é comum. Ou, se você estiver, como no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, a criminalidade é muito alta, se você tiver um revólver apontado para a sua cabeça, é justo, é natural que você sinta medo e reaja com batimento cardíaco acelerado, com sudorese, muitas vezes, no medo extremo, o ser humano se urina. Esse é o medo justo de ser sentido, porque sua vida ou sua integridade física está em perigo. O segundo tipo de medo é o medo sintoma. O medo sintoma, gente, é um medo que não sinaliza nenhum perigo, nem a nossa vida e nem a nossa integridade física. Mas, esse é o tipo de medo que a maioria do ser humano sente, e é o medo que nós mais sentimos. Por exemplo, o medo de dizer não. Bom, dizer não não faz com que a gente tenha um perigo à vida, nem à integridade física. Mesmo assim, muitas pessoas têm medo de dizer não. Sabe uma coisa que as pessoas fazem muito no meu consultório, especialmente as pessoas que trabalham, medo de pedir um aumento. Gente, esse é um medo sintoma, porque ele não está sinalizando nenhum perigo à sua vida e nem à sua integridade física. E a única resposta que você teria, você precisa experimentar fazer a coisa, ou dizer um não, ou pedir um aumento, ou terminar uma relação, para que você possa saber, para que você possa descobrir o que acontece, diante dessa situação. Portanto, medo sinal, sinaliza perigo à vida e à integridade física. Medo sintoma, ele não sinaliza nenhum perigo à vida e à integridade física. Por isso, por isso mesmo, ele é um medo que não é justo de ser sentido. Ninguém precisa sentir medo de dizer não para alguém. Ainda assim, nós sentimos.